Música Essa questão do aquecimento global tá muito complicada, tá muito séria, as pessoas precisam se mobilizar E por isso tá tanto calor dentro do armário, eu fico impressionado, cara É verdade, é porque é uma coisa louca Você tem que passar tanto tempo aí Não, e pior é que a questão econômica, que envolve toda essa questão, né, tipo E tem a ver, né, com a questão agrada também, né, tipo, é complicado Gente, o 15 minutos tá começando com a lição muito clara Que às vezes ficar preso no armário é muito legal pra gente ler, pra gente se informar, né Ficar no armário um período pode ser bastante interessante também Não é, mano, que algo que você tá de volta aí É isso aí, rapaz, é verdade, ele tá de volta aí E isso aqui, tu vai seguir comigo, sabe quem é isso aqui? O que é isso aí? O nome dele é The Bridge, aqui Ah, esse é o The Bridge O nome dele é The Bridge Tá certo, então tem um quiabinho ali amarrado dentro do armário, não deve não? Não, rapaz, é o The Bridgezinho Bom, gente, olha só, vamos começar o programa de hoje logo lendo o e-mail Que é do Ivanildo Lauro da Silva Olha o Ivanildo Lauro diz Olha, sou de Recife, tenho um protesto a fazer Nós nordestinos odiamos quando as pessoas falam norte e nordeste Ou a gente mora no norte ou no nordeste Não as duas coisas ao mesmo tempo, entenderam? É claro, o Ivanildo tem toda a razão, né, cara? Ah, rapaz, é verdade Tu me falava assim, falava assim, ô, 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 Debridinho, onde você nasceu? Eu nasci em Piracicaba Piracicaba, que é no Rio São Paulo Como assim? Pô, tu é carioca, só tu é ali do Rio São Paulo, né? Ó, ó, tem uma pessoa apaixonada por você Por quem é? Homem ou mulher? É homem e mulher Não é muita diferença, não é? Ah, mas hoje em dia esses modernistas são tudo nessa, né? Esses modernistas são tudo nessa Qual o seu cachê? Ah, zero a um milhão Ah, entra ali, zero a um milhão, é Ali, aquela faixa ali Quero dizer, norte é norte, nordeste é nordeste, né? Afinal de contas, imagina se o Acre fosse a maior coisa que o Salvador Não é Né, peraí Um protesto muito digno do Ivanildo Outro que tá protestando aqui Tem um nome parecido com o Ivanildo Esse aqui eu adorei Oi, meu nome é Ladinailton Ah, muito belo o nome, seu Ladinailton Faz um som aí sobre isso É difícil de pronunciar Eu sei, Ladinailton Mas eu não sou o único com esse nome feio, não? Você que é Ladinailson, manda e-mail pra gente Faz uma música pro Ladinailson, então Porque Ladinailson, porque Ladinailson É Ladinailton Será que ele ficou assustado? Será que o Nailton transou de lado? Ladinailton, Ladinailton Transou de lado e nasceu Ladinailton, Ladinailton O nome é meu, ninguém tem nada com isso O nome é meu, o nome é Ladinailton Pronunciar assim pode ser difícil Ladinailton, Ladinailton Que nome esquisito, que nome esquisito Ladinailton Que nome esquisito, que nome esquisito Ladinailton Agora o debredinho Close nele que ele vai pro frestado dele agora Agora Ladinailton Ah, meu irmão, Ladinailton é um nome que é esquisito Isso eu tenho noção Ladinailton Eu falo pra você Tu ficou famoso Tu tá na MTV Hey, yo Vai de uma pará, parou Ladinailton, tamo contigo Cara, parabéns pelo teu nome Tem gente que se chama Epifânio aqui Por que que ele vai querer também? É, rapaz, até que o debredezinho é bom nessa de imprevias, hein? O debredezinho é bom no freestyle Olha aí, Fernanda Müller Um sobrenome tão brasileiro Ela diz, amo o programa de vocês E vocês poderiam falar sobre o hospital Essa instituição fica cada vez pior Para as pessoas que precisam e não tem condições Você pode falar dos médicos Que nem olham pro paciente Que pede raio-x do pé pra uma dor de garganta Isso eu nunca vi, mas eu acredito Então falem aí sobre o hospital É verdade Olha, falar sobre o hospital É uma realidade um pouco complicada pra nós brasileiros, né? A gente sofre bastante com o serviço público, né? A gente só tem saúde quando a gente paga Ah, é verdade E como dizia meu amigo Ivan Dando There's a disease going down the hospital Exatamente Você chega no hospital Aqui com a dor de cabeça O que que você faz pra ser atendido? A dor de cabeça Você ateia fogo no seu corpo inteiro É a única maneira de você ser atendido por aqui E as pessoas tem a tecnologia pra te salvar Mas não querem Só se você pagar Tipo plano de saúde, sabe? Que é uma coisa assim Nós temos a melhor tecnologia Helicópteros disponíveis Para ir até a sua casa E podemos curar várias doenças Mas só se você pagar Muito caro Se não Você vai morrer Venha com a gente Mercenário Plano de saúde Se você paga Você vive Se você não tem dinheiro Você morre É isso Que coisa de novo É isso Que mundo porco Capitalista E o enfermeiro O enfermeiro é uma figura clássica do hospital É verdade O enfermeiro não pode ser Não pode ser, né Debridin Ele não pode ser um cara estabanado Imagina o cara vai visitar um senhor O senhor tá com problema de respiração Aí o senhor que tá com problema de respiração Senhor O senhor tá ficando roxo O senhor Ah, tô pisando no seu tubo Gente Imagina o enfermeiro tem que ser um cara atento É, o enfermeiro lesado não dá certo, né Pelo amor de Deus Vou botar o seu soro Ai não, gente Era refrigerante Não, o cara tem que ter Dar a dose errada Imagina Não, o enfermeiro tem que ser de preferência uma gatinha Ah Tem que ser de Mas isso aí é uma ilusão Aquela imagem de enfermeira É uma coisa que não existe Né, você já viu uma enfermeira gatinha? Ninguém Que nada Conheço várias enfermeiras gatinhas Só sabe onde tem a enfermeira gatinha? Aonde? Você quer um bom plano de saúde para você? Enfermeiras gatinhas Que vem com o peito apertado Numa blusinha branca Bem apertadinha Para te salvar de helicóptero e jet ski Assine conosco Mercenário Plano de saúde Pague um milhão E sobreviva de montão Ou Morra então É esse aí, né? É, rapaz Ó, o Debridinho tem um negócio para falar para você O que é? O que é? Eu concordo com tanto que você falou Obrigado, Debridinho Você é um cara realmente muito bacana Agora, olha O seguinte Que coisa estranha Fazer esse movimento aqui É uma coisa que... Olha aqui E quando você chega no hospital O cara fala assim De zero a dez Qual é a sua dor? Parece a apuração de escola de samba, né? Quando aperta o pulso Ai Sete e meio Porrada na cara Dez Tipo, é isso É uma apuração, né? Que coisa de louco Tipo, é mais... Que coisa... Que falta de respeito Que o cara está ali doente Exame de toque Dois e meio Nem doeu Não acha A minha miauzia Pois é Eu acho que o cara que responde nove Está doendo muito Demais Não estou me contorcendo de dor Mas é que eu tenho um enorme controle sobre a minha dor e subiu os sentimentos Eu estou puto E está doendo muito Doutor Eu vou gritar um palavrão de tanta dor Caramba Que dorzão É dez de dor Não rola, né? Então o cara que responde Pô, o cara que responde não rola Agora eu vou fazer uma perguntinha para você que está nos assistindo aí Que é o seguinte É, tem muita gente que Né, meu querido Que abusa remédios caseiros Não acredita nessa coisa aí Que faz uma coisa meio xamânica Meio em casa Com as suas próprias ervas É verdade A galera usa erva ali para se curar, né? É verdade Agora você Você conhece algum remédio caseiro? Remédio caseiro Bordo para curar ressaca A felicidade Para a gripe Todo mundo conhece É tudo para a gripe Gripe suína, viária Mel, limão, açúcar, alho Bota gema de ovo Mais três colheres de açúcar Pinga com alho e limão Algum remédio caseiro Para inchaço, machucado Chá de ginseng Para estimulante sexual Remédio caseiro Paçoca Para impotência Pimenta do reino A pasta d'água Para passar em queimadura Misturada com maizena Para hemorróida Muito bom Eu tenho uma dica Muito interessante De um remédio caseiro Que é mais ou menos assim Você pega uma derrota Bota na minha Depois você vai botar assim Vai botar um pouquinho na minha Você bota uma suquinha Agua E vai botar aí para a vatinha Que ela pode beber Negócio que vai passar na hora Né? É isso aí É verdade A natureza cura tudo ali As pessoas próximas da natureza Elas sabem das coisas Isso é tiro e queda E agora nesse momento Eu lerei um e-mail qualquer Sem critério Que é isso aqui Uma música em tom de hip-hop Cantado pelo Lombardi Falando dos matamentos da Amazônia É um absurdo Você vê por que tem seleção de e-mail Porque quando a gente pega qualquer um Danilo Então toca aí o hip-hop dele Para a gente ir para o intervalo Sei lá Vamos lá Quer dizer No intervalo a gente faz essa música Vamos lá Joe Joe No intervalo a gente faz essa música No intervalo a gente faz essa música No intervalo a gente faz essa música